Oi meus amores, mais um videozinho de limpeza aqui no canal. E hoje usando leite de rosas. Leite de rosas também serve para a limpeza da casa, gente. Por quê? Vocês devem estar me perguntando por que eu vou usar o leite de rosas se existe tanto produto para limpeza e até o vinagre que tem aí benefícios maravilhosos, tanto o vinagre quanto o limão. Então gente, deixa eu falar para vocês. O leite de rosas tem o óxido de zinco presente nele. E o óxido de zinco serve para inibir o aparecimento dos fungos, porque ele tem ação antifúrgica. Então ele serve para inibir o aparecimento dos fungos, tanto na pele e também na parede do seu banheiro. Vai servir aí perfeitamente. Sem contar com cheirinho, né? Que é bem agradável, é um cheirinho bem gostoso. E olha só outra forma de você usar o leite de rosas. É como amaciante. Quem se interessar, eu trago a receita de um amaciante usando leite de rosas aqui no canal. Fica perfeito, fica muito bom o cheirinho. Então bora lá para a nossa receitinha, porque eu já falei para vocês, né? Dos benefícios e por que de usar. Não tenho vinagre, não tenho nenhum produto aí para lavar as paredes do meu banheiro. O que eu vou fazer? Tem leite de rosas no banheiro? Perfeito! Você vai usar o leite de rosas. Vamos precisar aqui, ó. Aqui eu tenho 500 ml de água morna, tá? Você pode usar água do chuveiro. Água morninha, que dá para colocar a mão e ficar com a mão dentro. Essa é a temperatura. Para 500 ml, eu vou usar, ó, duas tampinhas de leite de rosas. Vocês estão vendo que nem é tanto assim que usa? Só duas tampinhas. E tem outro ingrediente que é muito poderoso, que faz uma diferença grande também. É esse aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Gente, esse aqui tem tantos benefícios. A gente vai colocar aqui, ó, duas colherzinhas aqui. Essa colher aqui, ela é aquela pequenininha de sobremesa, tá bom? É essa colher. E agora, a gente vai mexer. Esse aqui tá um perfume, tá um cheiro. E a gente agora vai usar para lavar as nossas paredes do banheiro. Ah, você pode pôr detergente aqui dentro também, tá, gente? Se quiser, pode pôr detergente. Como que eu faço? Passei, lavei com uma bucha toda a área da parede do banheiro. Aí depois eu venho com isso aqui e passo. Mas se você quiser fazer um trabalho só, já acrescenta o detergente também. Então, bora lá que eu vou te mostrar agora como é que usa. Antes de eu te mostrar como que usa, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, pedir a sua inscrição se você gosta desse tipo de vídeo. Pedir para você comentar aí embaixo se você tá gostando. Se você gosta desse tipo de receitinha, comentar aí embaixo. Quero pedir o like de vocês. E principalmente agradecer para você que tá aqui todos os dias assistindo os nossos vídeos. O meu muito obrigado, tá bom? Vocês são muito especiais. A gente ama muito vocês. Então, muito obrigado. Agora que eu já dei o meu recadinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para usar. Bora lá comigo. Gente, como eu falei para vocês, eu aqui, o que é que eu fiz? Eu já lavei aqui, ó, toda a parede, tá? Já lavei toda a parede do banheiro. Porque como eu falei para vocês, eu gosto primeiro de lavar, tá bom? Mas caso vocês queiram fazer tudo de uma vez, vocês acrescentam detergente e a outra misturinha de vocês aí para poder fazer tudo junto. Por que que eu faço isso? Porque eu vou usar um paninho, ó. Na lavagem a gente usa uma esponja, né? Que é para poder tirar toda a sujeira, essas coisas. Agora eu só vou usar um paninho. E aí eu vou, ó, passar em toda a parede do meu banheiro. Esse ecozinho que vocês estão ouvindo? Porque eu estou limpando aqui o banheiro, a portinha fechadinha e fica com esse eco, né, gente? E aqui, ó. E aí é só passar em toda a superfície. Vocês vão ver que o banheiro vai ficar com um perfume maravilhoso. Com aquele cheirinho de limpeza incrível. Usando esse produtozinho. Ah, e outra coisa, a gente não deixa a água esfriar, tá bom? Porque quanto mais a água esfria, o perfume vai saindo, não vai fixar. Então precisa da água quente para poder ficar fixado o perfumezinho. Água quente não, água morna, né? Que não pode queimar também aí a sua mãozinha. E é só isso, gente, somente. Agora eu vou passar aqui em todo o meu banheiro. Vou passar aqui, ó. Passo sempre com um paninho desse, essas toalhinhas descartáveis que a gente compra no mercado é com essas toalhinhas que eu passo. O perfume tá incrível. Tá muito bom esse perfume, tá bem gostoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, deixa um joinha, comenta aí embaixo. Se você já fez, comenta aí embaixo. Comenta aí um truque também, esses truques inusitados que você usa aí na limpeza da sua casa. Comenta aí que tem muita gente que vai gostar de saber. E eu também vou adorar saber. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau!